Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Onde Andei, o seu podcast favorito para ficar por dentro das melhores dicas de viagem e gastronomia. Eu sou a Bárbara e hoje recebo aqui o André do perfil Eu Vou Por Aí. Nesse papo a gente vai falar bastante sobre mochilão, intercâmbio, vida nômade e muito mais. Então André, seja super bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui com você falando o que a gente mais gosta que é viajar, né? Com certeza. O André já visitou mais de 70 países e está há mais de 5 anos na estrada, viajando pelo mundo inteiro, compartilhando esse estilo de vida nas redes. Mas eu queria saber como tudo começou, da onde você vem, com o que você trabalhava antes de viajar o mundo em tempo integral. Boa, boa pergunta. Lá em 2011 eu estava numa vida normal, tinha feito faculdade, já estava trabalhando, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisinha. Eu estudei administração, sou de São Paulo, fiz administração com linha de estudo em comércio exterior, tem aquela coisa na faculdade. Eu achei que esse comércio exterior ia poder me dar algum cargo fora do Brasil ou trabalhar fora e de alguma forma poderia me levar para viajar mais, sabe? E eu acabei um pouco frustrado, não trabalhei na área, trabalhei na área de TI e aí em 2011 eu decidi vender tudo e fui fazer intercâmbio na Irlanda. Então foi a primeira vez, eu estava com 23 anos já e eu decidi fazer intercâmbio na Irlanda. Então foi a primeira vez, né? Quando eu cheguei na Irlanda, eu vendi tudo que eu tinha, que na verdade não era muito. Eu cheguei no meu primeiro país, com 23 anos, estava todo perdido, sem inglês, mas com o sonho de conhecer os lugares, né? Eu sempre falo que na minha primeira aula o pessoal chegou e falou assim, André, vamos para Paris. Eu falei, como assim Paris, cara? Eu acabei de chegar na Irlanda, eu preciso conhecer o lugar primeiro e eu não tenho dinheiro para isso, né? E o pessoal falou assim, não, aqui a passagem é 10 euros. Eu falei, como assim? Foi aí que eu comecei a entender que era possível viajar um pouco mais e não era tão caro quanto eu pensava, né? Eu estou falando isso porque eu só saí fora do Brasil por conta, eu tinha um pouquinho de aquela crença limitante de que eu não poderia fazer isso, que eu não teria dinheiro para fazer isso. E aí eu consegui fazer isso lá em 2011, né? E vi que era possível viajar para mais lugares, assim. Então, na Irlanda você foi para estudar só ou você foi para estudar e trabalhar ou só trabalhar? Eu fui para estudar inglês, né? Eu tinha o sonho de morar fora, mas eu não tinha inglês, então eu falei, pô, eu posso fazer as duas coisas. Então eu estudei inglês, aprendi, basicamente eu aprendi inglês, meu inglês era horrível lá. Então durante três meses do começo do intercâmbio, eu estudei inglês. De manhã à tarde eu ficava entregando currículo para procurar trabalho e à noite eu estudava mais um pouquinho para aprender o inglês, né? E aí no final do terceiro mês eu consegui trabalhar e foi lá que foi a base para mim das minhas viagens aí pelo mundo, né? Foi o primeiro país e hoje eu estou nos 70, mas foi ali que me deu uma base de como viajar um pouco mais barato e ter outras opções aí pelo mundo. E na Irlanda, então, você ficou quanto tempo no total? Fiquei um ano na Irlanda. No final de... É assim, a história da França, eu acabei não indo, né? Porque eu falei, não, eu não tenho dinheiro. E aí quando eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando, eu comecei a viajar. Então eu viajei para 12 países no período que eu estava na Irlanda, conhecendo, fazendo viagens pequenas de uma semana, às vezes duas, ou só final de semana, porque eu não sei se o pessoal sabe, mas tem passagens de 12 euros, 10 euros, 20 euros dentro da Europa. Se você tem datas flexíveis para viajar dentro da Europa, você consegue viajar bem barato. E foi assim que eu viajei, foi o começo das viagens pelo mundo, foi pela Europa. E teve algum momento que você sente que... Algum momento ou alguma situação que você sente que virou uma chavinha na sua cabeça, do tipo, eu preciso viajar, aquela coisa assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Você acha que você teve esse estalo antes de ir para a Irlanda, ou foi uma coisa que você teve depois? Eu tive dois momentos, tá? O primeiro foi esse antes da Irlanda, que eu já estava trabalhando, não estava trabalhando na área que eu queria, tinha aquele sonho de conhecer outros países, mas por uma crença limitante, ou as pessoas, meu ambiente, assim, né? Não culpo ninguém, assim, mas é que, às vezes, o ambiente que você está te limita de uma forma e aquilo fica na sua cabeça. Então, isso me limitou um bocado, assim, no começo, antes de eu descobrir as possibilidades. Mas, quando eu já estava no trabalho, eu não estava tão feliz, eu falei, cara, por que eu não tento, né? Não custa nada tentar, se não der certo, eu volto e faço outra... Volto a trabalhar para a minha área e tudo mais. E foi esse o primeiro clique, né? O segundo foi, lá em 2017, eu já estava no Brasil morando há um tempo, eu falei, pô, a sementinha foi plantada em Dublin, assim, viajando por esses 12 países, mas eu fiquei com mais vontade de conhecer o mundo, que foi em 2015, mais ou menos, eu comecei a planejar uma volta ao mundo. E aí, eu falei, pô, se eu consigo viajar, fiquei lá um ano morando na Irlanda, vamos tentar planejar uma viagem um pouco maior. E aí, eu comecei a fazer, colocar uma planilha, uma planilha maluca lá e vendo, assim, onde eu posso economizar aqui, quanto tempo eu posso ficar nesse lugar, e no final, assim, meu planejamento estava com dois anos de viagem e esse foi o comecinho da volta ao mundo. Mas foram esses dois cliques, assim, o primeiro para sair para o intercâmbio, né? E esse segundo que eu falei, putz, já que eu tenho conhecimento, eu vi que é possível, vi que é possível viajar não tão caro e aí, saí para a volta ao mundo em 2017, final de 2017. Então, o seu planejamento da volta ao mundo durou mais ou menos uns dois anos, assim, da sua organização. Isso, isso, mais ou menos uns dois anos, exatamente. Fui juntando, não tem um momento exato, assim, mas eu já tinha aquela cabeça, já estava juntando grana, comecei a mexer na planilha todo dia no meio, assim, do trabalho ou depois do trabalho ficava mexendo na planilha. Falei, não, será que aqui, se eu encaixar aqui, aquela planilha que você sempre deixa aberta, assim, no computador, né? Entre as planilhas de trabalho tem lá a planilha de viagem. Então, ela estava lá com o meu sonho de viagem, de viajar pela... Primeiro, o primeiro plano, assim, era para viajar pela Ásia, né? Então, eu queria viajar nove meses pela Ásia. Eu tinha curiosidade de conhecer as culturas diferentes da Ásia e tal. E aí, eu falei, pô, se eu vou ficar, sei lá, seis meses na Ásia, por que que eu não faço nove meses e viajo mais um pouco? Aí, eu fui trabalhando e falei, pô, se já ficar nove meses, já eu completo um sabático. Aí, eu aumentei para um ano. Porque se eu já estou um ano, por que que eu não aumento mais um pouco? É meio que de maluco, assim. Ah, vou procurando os lugares que eu quero realmente visitar. E fui colocando no mapa. E no final, deu um planejamento de dois anos, assim. Então, foi realmente, assim, para você escolher, por exemplo, os destinos onde você queria passar durante essa volta ao mundo, foi realmente abrir o mapa e você selecionava os lugares que você tinha mais interesse em ir. E aí, como que você escolheu a ordem do roteiro, assim? Boa, isso é importante. Até para a galera, eu sempre falo, quando a galera vai planejar alguma coisa, primeiro é o mapa, né? Onde você quer ir? Importa o preço? Olha no mapa. Eu vejo o que você quer fazer primeiro. E depois você pensa na logística, como você vai chegar lá. Mas a minha ideia era essa mesmo. Abrir o mapa. Que experiências eu quero ter? Ah, eu quero subir um vulcão na Guatemala. Então, eu quero fazer isso. Eu quero ir para a Índia, ver o Taj Mahal. Quero ir para a Tailândia, ver os barquinhos da Tailândia. Então, eu fui colocando no mapa várias coisas que eu queria ir. Tanto países como experiências que eu queria ter. E depois eu tracei uma rota, assim. Então, foi uma rota realmente de volta, assim. Eu comecei pela América do Sul, depois fui na América Central, América do Norte, Europa, Ásia. Aí eu voltei para a Europa e depois Brasil. Foi exatamente um círculo, assim. Pensando na logística também. Ah, na logística e também nas altas temporadas ou no clima, né? Que isso é muito importante. Porque, às vezes, pô, eu estou viajando com uma mochila... Uma mochila... Um mochilão, né? Um mochilão e uma pequena... Uma mochila menor que é com um computador e equipamentos e tal. Então, não dá para carregar tantas coisas assim. E você tem que fazer um planejamento legal para você pegar sempre mais ou menos o mesmo clima, assim. E deu certo. Acabei indo atrás do verão, correndo atrás do verão, assim. Até porque fica menos coisa para carregar, né? Eu imagino que, assim, você vai passar só no inverno nos lugares, meu, a quantidade de blusas e camadas e casacos e meias. Aí fica meio inviável, assim. Não é impossível, mas fica muito difícil, muito mais complicado. Pelo fato de você estar viajando, assim, tudo que você precisa tem que estar na mochila, né? Exato. Às vezes tem aquelas jaquetas de neve ou jaquetas de frio que são gigantes, né? Às vezes só ela ocupa um belo de um espaço numa mala. Então, é inviável, realmente, ter isso numa mala que é para um ano, para dois, né? Então, eu procurava... Eu tinha um casaco versátil que ficava bem pequenininho, da Uniclo. E aí, ele cabia ali. Era super quente e versátil. Era ótimo, assim, para viajar. E o resto era só roupa de calor, assim. Então, você montou esse planejamento aí para ter uma duração de dois anos. Você conseguiu cumprir todos os destinos dentro dos dois anos ou não? Ou foi estendendo? É legal ter esse planejamento para ter um norte, né? Então, você... Eu tinha ali... Pô, eu quero ficar 15 dias na Bolívia. Quero depois ficar 30 dias no Peru. Mas na hora que você está viajando, você conhece pessoas, Você tem casinhos no meio da viagem e acaba mudando também um pouco dos planos, né? Então, serve de guia, mas não foi realmente a base, assim, do... Na verdade, assim, foi a base, mas não direcionava a minha viagem, assim. Eu falava assim, não, aqui eu tinha planejado 15, mas vou ficar 20. E aí, eu fui seguindo a minha rota que eu tinha planejado E consegui fazer os dois anos que eu tinha planejado mesmo, né? Então, deu certinho o que eu tinha planejado fazer. E eu também tenho uma dúvida, que eu imagino que muitas pessoas Que estão aqui escutando esse episódio devem ter também, Que é com a questão do planejamento financeiro. Como que você organizou isso? Você fez uma reserva financeira com antecedência? Então, ao longo desses dois anos aí que você já estava pensando em fazer a volta ao mundo? Ou você, tipo assim, você planejou... Ah, eu vou ter que trabalhar em alguns lugares Pra conseguir bancar a viagem ao longo desse tempo? O que você recomenda pras pessoas? Boa, boa. Às vezes a galera fala assim, meu, eu não consigo viajar o mundo. Sei lá, não consigo fazer uma viagem tão longa. Mas a pessoa nem pesquisou, nem sabe o quanto custa Ou nem sabe as possibilidades que você tem viajando, né? Por isso que eu falo, eu tenho o meu curso E eu mostro como eu fiz, né? E quais são as possibilidades de você estar na estrada. Por exemplo, no meu primeiro mês de estrada Eu gostei tanto de um lugar que eu resolvi ficar Que foi na Bolívia, em La Paz, que é apaixonado pela cidade. E aí resolvi ficar trabalhando num hostel. Então eu tinha lá acomodação, tinha alimentação E não gastava basicamente nada. Só quando eu saía pra algum bar ou algum lugar fora do hostel Que eu gastava, assim. Mas, assim, antes de fazer tudo isso Eu fiz um planejamento financeiro Dei um pé atrás Eu coloquei um passo atrás De fazer a minha organização financeira Ver no que eu tava gastando mais do que eu deveria Antes de começar a falar Juntar dinheiro, eu preciso saber No que eu tô gastando mais do que eu deveria, né? Então eu dei esse passo Atrás, me organizei E comecei a ver O quanto eu precisaria Então, todo mês eu tinha uma graninha ali E dentro desse planejamento Eu falava, olha Eu quero fazer no estilo raiz esse lugar Ou nesse aqui Eu vou ter que gastar um pouquinho mais E tem alguns sites que você consegue ver Tem, por exemplo, o Numbeu O Price of Travel Que ele tem o Backpacker Index Que você consegue ver o quanto você gastaria Naquele destino por dia Ele tem lá um índex que você gastaria Uma média de três refeições Com acomodação em hostel Um valor de entretenimento E ele vai te dar um valor Só pra você ter uma ideia É um valor básico Mas você fala assim Pô, se eu quero ficar ali Como fazendo intercâmbio voluntário Que hoje tá bem alta Da galera trabalhar em hostel Então você consegue Basicamente ficar de graça Naqueles lugares E isso também balizou A minha viagem Porque me fez Viajar Mais tempo Mais tempo Que eu tinha planejado Quando eu cheguei Quando eu cheguei no Brasil Depois desses dois anos Ainda tinha sobrado dinheiro Que eu planejei Por conta Desses lugares Que eu tinha trabalhado Também Então você ficou Os dois anos fora Voltou pro Brasil E aí você planejou Uma nova volta ao mundo Como que foi esse processo Porque agora você tá viajando ainda Isso Eu fui meio que Fui e voltei algumas vezes A primeira foi do intercâmbio Foi um ano E foi a sementinha Eu falo que foi a sementinha Foi ali E aí fiquei alguns anos no Brasil Fiz a volta ao mundo De dois anos Só que depois disso Eu tava viajando pelo Brasil Comecei a fazer Pô, quero viajar mais pelo Brasil Meu plano era ficar um ano Pelo Brasil viajando Só que aí o Covid chegou Então Tive que parar Durante aquele Aquele período E E aí No final de 2021 Mudei Fiz um outro estilo de viagem Então eu já viajei De todos os estilos possíveis E no final de 2021 Eu consegui um trabalho remoto Que é na empresa Que eu trabalhava Antes de fazer a volta ao mundo Eu não tinha problema Com essa empresa Eu gostava de trabalhar lá Eu só saí mesmo Porque eu queria ver o mundo Mas eu sempre mantive Contato com o dono da empresa Ele mandava mensagem Durante a viagem Mandava e-mail na verdade Ele falava E aí, onde você tá? Como é que tá aí? E a gente trocando mensagem Por isso que eu até dou Uma dica pro pessoal Na verdade Manter todos os contatos As conexões são super importantes Antes Durante Tanto das pessoas Que estavam junto com você Te apoiaram no projeto Ou com outros viajantes também A galera que tá viajando Há muito tempo Eles sempre se conectam Assim Eu tô na casa De uma amiga minha Que ela é nômade Ela falou Não, vem pra cá Pode ficar aqui na minha casa Ela me deu lugar Aqui na Itália E depois eu vou pra casa De uma amiga minha Que tá na Alemanha Então a gente acaba Se conectando E um ajudando o outro Tanto com informação Ou com lugar pra ficar Então isso é muito importante Essas conexões Que a gente faz na estrada Que ajudam a gente A continuar viajando E com informações Mas assim Só voltando Nessa última vez Quando eu consegui o trabalho No final de 2021 Era um trabalho 100% remoto Que me permitia Viajar Pra onde Tá onde eu quisesse Então eu tô trabalhando Quase há dois anos Dessa forma E ele E os clientes sabem Os donos da empresa sabem E eles até perguntam E aí André Onde você tá hoje? Então é super legal A interação E esse tipo Esse estilo de viagem Assim Não, e é muito bom Você mostrar essa possibilidade Porque às vezes As pessoas pensam Que elas têm que Bem entre aspas Largar tudo Então eu tenho que Largar meu emprego Eu tenho que Botar tudo dentro Da minha mochila E sair pra ir pro mundo E a gente percebeu Muito por conta Da pandemia Se teve Se a gente pode listar Pelo menos Alguma coisa positiva Que aconteceu Durante a pandemia Foi isso A gente mostrar que O home office É uma realidade Que vai ser muito Assim Presente Pra muitas pessoas E que não vai ser uma O trabalho não tem que ser Um impedimento Sabe? Uma forma assim Ah, se eu tô viajando No mundo Eu não posso trabalhar Então você consegue Conciliar tudo isso Mesmo enquanto você Tá viajando Você tá trabalhando Exato Essa possibilidade Foi acelerar Tava começando Engatinhando No Brasil No resto do mundo Também Só que ela foi Realmente Acelerada E aí Muitas empresas Estão vendo isso Uma coisa legal De falar também Que essa Essa viagem Pelo mundo É bem valorizada Pelas empresas Também No meu caso Quando eu voltei Pro Brasil Lá Depois do Intercâmbio Depois de uma semana Eu consegui emprego E ainda ganhando mais Do que eu ganhava antes E hoje em dia Eles Agora nessa empresa Que eu tô como Nômade digital Aqui Nesse estilo Nômade Eles foram Atrás de mim E falaram André Você quer voltar A trabalhar aqui E tudo mais Então eles valorizam A pessoa Que viaja Porque no dia a dia Da viagem Você tá resolvendo Problemas a toda hora Você tá Mesmo Procurando lugar Pra ficar Lugar pra comer Conversando com as pessoas Indo nos lugares Então você Você tem que Você tá sozinho ali Tem que buscar Todas as soluções Ali pros problemas Do dia a dia E trabalhar é isso Na verdade Você tá Solucionando problemas Seus Do cliente Da sua empresa E As empresas Que valorizam Esse profissional Eu acho que saem na frente É um profissional Que tá mais bem preparado Hoje em dia Né Com certeza Nossa Eu nunca tinha pensado Por essa ótica Né Que você Quando você tá sozinho Principalmente na estrada Você Tem que se virar com tudo Então você tem que ter Uma habilidade muito grande Assim De ser flexível De resolver os problemas De lidar com tudo Sozinho Né Então Isso traduz Uma pessoa que tem Uma Essa possibilidade Não essa possibilidade Mas que tem essa característica E consegue fazer Essas coisas muito bem Com certeza Pode desempenhar muito bem O seu trabalho Né Independente da empresa Da área Eu nunca tinha pensado Sobre esse ponto de vista Você tá a todo momento Fora da sua zona De conforto Vai passar perrengue Vai Assim Inúmeros Dependendo do tipo De viagem que você faz Mesmo você tá Numa viagem tranquila Você vai ter Alguns perrengues Assim E com certeza Você vai resolver Porque você tem que resolver O problema E eu acho que Te torna Uma pessoa Melhor Assim E as empresas Eu acho que Valorizam isso E que se não valorizam Eu acho que Deveriam ir atrás De entender Como é que funciona Eu fiz uma entrevista Uma vez Com uma menina Que foi pra Austrália Ela é recrutadora E ela me falou Olha A empresa em si Ainda tá com a cabeça Fechada pra isso Mas eu como recrutadora Eu adoro pessoas Que já tem essa Tem esse perfil Porque são Solucionadores De problema Então Eu já tenho Até o aval Aval não A resposta dessa menina Que realmente Funciona Só as vezes A empresa que não tá Preparada Pra você Total Então aí Já são mais de Cinco anos Viajando pelo mundo Eu imagino que você Deve ter Dezenas de Casos curiosos Perrengues Histórias E aí eu queria saber Se você tem Algumas Situações Pra contar Pros nossos Ouvintes Alguma coisa Momentos Que te marcaram Sejam eles Positivos Ou negativos E que você acha Que é válido Compartilhar Ah legal Tem várias Várias Depois de tanto Tempo viajando Mas tem uma Que eu gosto De falar Que me marcou Bastante É Uma história De dois amores Eu tava Na Eu tava Numa mesa de bar Antes de fazer A volta ao mundo E um cara Na mesa de bar Falou Cara Um amigo meu Pegou uma moto E cruzou Vietnã De moto Falei Caramba Como assim Ele comprou Uma moto Ele comprou Uma moto E aquela Aquela coisa Ficou na minha cabeça Falei Puta Eu quero Viver Essa 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 experiência Que a Ásia Que a Ásia Tava Tava no top Pra mim De lugares Que eu queria Conhecer E eu falei Pô Quero fazer Mas não sei Nem como Quando Quais as possibilidades Disso Sabe E quando Eu cheguei A Ásia Eu tava Já tava Viajando Pela Tailândia Fui Pra Laos Camboja Fiquei Um mês Em Camboja Aí eu conheci Uma menina Um dia E no outro dia Eu já ia embora A gente acabou Ficando Eu falei Vou embora E vou fazer Vou procurar Vou tentar fazer Uma viagem Vou comprar Uma moto E vou cruzar O Vietnã Aí a gente Brasileira Meio assim Vamos Vamos Fica chamando Chama pra tudo Mas às vezes Você nem sabe Se você quer Convidar alguém Mas eu chamei Ela falou Vamos Ela falou Vamos Eu falei Vamos então E ela topou Ela topou E essa viagem Era uma alemã Então ela topou A gente Começou a viajar Procurar moto Achou uma moto Achou uma moto Pra cada um Eu não sabia Dirigir moto Eu aprendi a dirigir Depois eu ensinei ela A dirigir moto E a gente cruzou O Vietnã Caramba Junto Do meio Do Vietnã Assim mais ou menos Que é Hoiân Até o Hanoi Que é lá em cima No norte Fez o Lá na beirinha Com a fronteira Com a China Fez um Radian Loop Que é um lugar bem famoso Uma região famosa Lá E Bom A gente fez aquela viagem Que eu sonhei em fazer E foi Foi no meio dessa viagem Que eu senti um espírito De liberdade Eu tava dirigindo a moto Eu falei Cara Eu tô fazendo O que Né O que eu Tô realizando um sonho Tô vivendo aqui Com É o sentimento mais puro De liberdade Que eu tava vivendo ali Né E essa menina Gente Que máximo E essa menina A gente acabou Viajando Mais um pouco junto E a gente namorou Por quase dois anos Então foi o começo Foi a viagem de moto Gente Que legal Essa história Que legal E algum perrengue Eu imagino que às vezes Nessa Nessa própria história Da moto Deve ter sido até perrengue Né Pra você aprender A dirigir Pra você conseguir comprar Porque você teve que comprar a moto Mas teve algum outro Super perrengue? Teve Teve Tiveram vários Assim Na Na Indonésia Na Indonésia É um dos países Está no top 3 Os países que eu mais gosto Assim Mas eu nunca tive Tanta má sorte No lugar Quanto eu tive No Na Na Indonésia Né Meu cartão Assim A gente tem Acontece muitas coisas boas Pelo mundo Você se sente super seguro Viajando na Na Ásia Por exemplo Só que acontecem Coisas ruins Como em qualquer lugar Do mundo Então Meu celular Foi roubado Num dia Na semana seguinte Meu cartão Foi clonado E na E na mesma semana Eu caí de moto Fiquei todo ralado Então foi assim Falei Pô O que está acontecendo Eu acho que Falaram que era Como é que chama Inferno Astral Porque era uma semana Antes do meu aniversário Inferno Astral Devia ser Mercúrio Retrógrado Todas essas coisas Então Tudo que era E eu tomei Um pé na bunda De uma outra menina Que eu estava ficando antes Foi terrível O que está acontecendo Eu acho que eu vou ficar Num lugar quietinho Para não acontecer nada Esse foi pesado Mas é aquelas coisas Que Não tem muito O que você fazer É só resolver o problema E continuar a viagem O que eu posso fazer Eu vou ficar triste De voltar para casa Eu estava vivendo Outras experiências Incríveis lá Então foi Então foi uma Que aconteceu Algumas que aconteceram Que Que a gente passa Mas Consegui aproveitar E voltei Esse ano Foi esse ano Eu voltei esse ano Fiquei três meses Na Indonésia Aí a experiência Já foi um pouquinho Melhor Então Foi bem melhor Não teve nenhum Nenhum desses perrengues Assim Que eu falei Foi muito mais tranquilo Aham Ah Mas eu acho que assim É meio clichê Falar isso Mas Sempre vai ter perrengue Na viagem Sejam eles assim Perrengues super pequenininhos Ou perrengues Tipo Muito tensos Mas assim A gente Eu pelo menos Acho que a gente Tem que enxergar Principalmente quando a gente Está viajando Tem que enxergar O copo meio cheio Porque assim Você está tendo Uma baita de uma oportunidade É meio assim Tipo Ah Eu quero ter um perrengue No Brasil Eu quero ter um perrengue Viajando na Indonésia Vou ter um perrengue Na Indonésia Tipo isso Exato É o que eu pensava Pô Estou na Indonésia André Vai Sei lá Vai para a praia Perdi o celular Meu celular foi roubado Estava meio sem dinheiro Estava só com outro cartão Mas estava Dava um jeito Consegui dar um jeito Mas estou na Indonésia Vamos curtir E aí Esse problema a gente resolve E tudo mais Vira pequeno Vira história Vira história para contar Também é um clichê Mas é assim Vira história para contar As histórias As melhores histórias São essas aí De perrengue Que a gente conta depois Para os amigos Numa mesa de bar Se você está aqui No Por Onde Andei Com certeza gosta de viajar Então chegou a hora De tirar todos esses planos Do papel Com a Olito Viagens Além dos melhores preços A empresa prioriza Um atendimento humanizado Para que tudo ocorra bem Desde o primeiro contato Até o finalzinho Da sua viagem O primeiro passo É entrar em contato Com os agentes Pelo WhatsApp O número está disponível Em olitoviagens.com Explique sobre a viagem Tire suas dúvidas E eles farão uma busca Para encontrar ótimas ofertas Definida a cotação É hora de confirmar os dados Assinar o contrato E efetuar o pagamento É tudo rápido E prático Pensou que acabava por aí? Que nada O seu agente de viagem Vai te acompanhar Em todas as etapas Te auxiliando Com a organização Da documentação E até o envio Do check-in Ou seja Você vai ter suporte Até que a viagem Seja concluída Tá esperando o que? Entre em contato Pelo WhatsApp Ou no Instagram Arroba Olito Viagens André Chegou a hora Da gente fazer O clássico ping-pong Do Por onde andei Então são três perguntinhas Relacionadas à viagem E aí você responde Com a primeira coisa Que vier na sua cabeça Tá? Eu imagino que algumas Talvez você já tenha dado Spoiler aqui Durante o nosso papo Mas vamos lá ver Quais são as suas respostas É uma viagem inesquecível No seu caso Eu acho que seria um destino Né? Porque uma viagem é sempre A vida é uma viagem Né? Exato Assim Várias viagens Tem um monte de viagens Mas a primeira Que veio na minha cabeça Foi uma das últimas Que eu fiz Agora foi pelo Sri Lanka Que eu cruzei o país inteiro Num tuk-tuk Então eu aprendi também A dirigir um tuk-tuk Eu gosto de aventuras diferentes Você percebeu, né? Percebi Percebi O que tiver aventura Você tá dentro É Imagina Você É num lugar No tipo de transporte Que eles usam lá, né? Então eu aprendi a dirigir E o pessoal Ficava maluco Assim Um gringo Dirigindo um tuk-tuk No país deles Assim E a gente colocou A bandeira do Brasil Também tava eu E um brasileiro O pessoal adora o Brasil A gente Pessoal A gente O brasileiro É amado Aí fora Então pode viajar A gente consegue Entrar em vários países Tranquilamente Com o nosso Passaporte E o pessoal Adora o Brasil A gente é um país Bem neutro Assim Todo mundo gosta Do Brasil Sabe Sim Total E qual que é A sua companhia Preferida Pra viajar Eu tô curiosa Pra saber Essa resposta Porque eu Não sei Depois de muito tempo Na estrada Eu não sei O que você vai responder Não Eu diria Que é a minha própria Companhia Hoje em dia Porque Assim Adoro viajar Com pessoas Mas eu não tenho Problema de viajar Sozinho Porque É Que nem eu tava Sozinho em Zagreb Semana passada Passei a semana Sozinho Tranquilo Porque eu tava Trabalhando bastante Mas final de semana Eu fui num hostel Saí Conheci um monte de gente E curti a noite Lá sozinho Sozinho Digo Com o pessoal Então eu não tenho Problema de passar Alguns dias Com a minha própria Companhia Então atualmente A minha própria É a melhor E a última pergunta Que eu tô curiosíssima Acho que mais ainda Pra saber a resposta dessa Que é O seu destino Dos sonhos Tem algum lugar Que você ainda não foi Que você quer muito conhecer Tem Eu quero Muito ir pra Islândia E ainda Esses dias Teve uma erupção Vulcânica Lá E eu gosto Bastante de vulcão Tava quase mudando Meus planos aqui Atuais Pra ir atrás De um vulcão É Talvez aconteça Mas ainda Não me Não mudei Pra isso Então essa Tenho várias Assim Mas Islândia É um destino Que eu quero Muito ir Ai adorei As suas respostas André Super Obrigada Por participar Aqui do Por onde andei Eu tenho certeza Que esse podcast Poderia durar Tipo assim Duas horas Que a gente Vai continuar Falando dos destinos Dos passeios Dos perrengues Das histórias E arrenda Assim um papo Muito grande Mas eu queria Eu queria te agradecer Muito Por ter participado E divulgue As suas redes sociais Para os nossos ouvintes Onde eles podem Te acompanhar Fala também Sobre o seu curso Muito obrigado Pelo convite Quem quiser me acompanhar Eu vou por aí Tem no Instagram Tem no Twitter No Threads Tem Em todas as redes Eu tenho um blog Também Que eu divulgo Eu escrevo algumas coisas Sobre Dicas Que o pessoal pode Ter para viajar mais E Mais barato Também Tem um curso Que eu acabei De fechar As inscrições Mas é só entrar lá Que em breve A gente vai abrir A sociedade secreta Dos viajantes Que é Quero criar uma comunidade E levar mais brasileiros Para viajar Pelo mundo Com esse tanto De conhecimento De cinco anos Viajando Eu acho que eu tenho Bastante para compartilhar E eu Posso guiar essa galera Pelo mundo A viajar mais E mais barato Sabe Mas é só me acompanhar lá Que eu estou compartilhando Bastante coisa legal Todos os dias Também Sim Nossa Eu tenho certeza Que todos os ouvintes Vão adorar Porque cada dia Você está num lugar Diferente Postando de um Destino novo Então é muito Conteúdo legal Fica a dica Para todo mundo Agradeço a companhia De todos vocês Um beijo E até o próximo episódio Fica a dica